Quando a esposa veio com o marido aí, não quer ir de moto, quer ir de bicicleta, falou que vai embora de bicicleta e vai embora toda a vida. Ela tá cegando, meu Deus do céu. Metade de caminho aí, rumo a Itaúva aí. Daqui a pouco, quando tá cegando aí na... Na divisa aí, com Itaperuna aí, fora de fora. Força de vontade, determinação, é isso que a gente nos mostra, galera. Matona aí. Pra mim o negócio é motófico, é negócio de bicicleta aí, ó. Não é muito a minha praia, não. Bicicleta e Monarch, anos 55, revite aí, pegando a pista. Não é muito a minha praia.